Bom dia, eu me chamo Cláudia, sou de Vitória, Pernambuco e há alguns meses atrás eu entrei no curso de manutenção de impressoras o qual estou muito satisfeita, porque Juliano, ele é responsável pelo curso ele é muito didático, uma pessoa muito atenciosa sempre que tenho dúvidas, no tempo dele, ele sempre tira as dúvidas ele auxilia, ele indica fornecedores, então é uma pessoa que tem uma didática muito boa e também é uma pessoa muito honesta, é uma das qualidades da pessoa que eu conheço, eu não tenho o costume de entrar em curso e comprar coisas na internet, porque eu tenho um pouco de receio mas assim, eu senti uma certa segurança muito antes de entrar no curso e estou muito satisfeita, viu? Desde já, muito obrigada Juliana da Comap pela sua atenção, pelo seu profissionalismo, muito obrigada desde já